RATAM! RATAM! Deni! Deni, para! Deni! RATAM! 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 Wendy! Eu já cheguei! Saia, saia, de onde estiver. Saia, saia. De onde estiver. Danny, eu não consigo sair. Corre! Corre, se esconde! Corre! Rápido! Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar. Nem se você muito, muito, muito implorar. Então eu vou sofrer. Eu vou bufar. E sua casa derrubar. Para! 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 Para, Jack! Para, Jack! Para! 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 Para!